Sejam bem-vindos a mais uma live e o tema de hoje é o que fazer após a hiperpigmentação, tá? Então, se você realiza esse procedimento, que é o procedimento estético injetável em microvasos e já teve algum tipo de intercorrência relacionada à questão da hiperpigmentação, então fica aqui nessa live hoje, tá? Pra gente conversar um pouquinho a respeito dessa intercorrência, por que que ela surge, né? E como a gente pode tratar a hiperpigmentação, tá certo? Eu gostaria de te dar algumas formas de prevenir a hiperpigmentação, pra que você continue se abstendo dessa intercorrência. Gente, por incrível que pareça, na minha opinião, uma das intercorrências que mais acontecem após o procedimento estético injetável em microvasos é a hiperpigmentação. É o surgimento de uma mancha, tá? Aí eu questiono a vocês, vocês sabem a origem, como se deu essa mancha? Porque pra você entender como tratar, você precisa saber como essa mancha se formou. Qual a origem dessa mancha? Essa mancha é através de um processo inflamatório? Essa mancha tem outra característica que é importante que a gente saiba pra formular de forma adequada um cosmético? Então você precisa saber como origina uma mancha após o procedimento estético injetável. Sabendo disso, o que você precisa saber posteriormente é como prevenir. Quais as formas, quais as atitudes que eu tenho que tomar pra prevenir esse tipo de mancha? E ainda assim, mesmo que você tenha tomado certas atitudes pra prevenção, pode sim acontecer que um caso ou outro, um caso ou outro, você venha a ter a hiperpigmentação. E aí, como tratar, tá? Não adianta colocar todo tipo de ativo pra todo tipo de paciente. Vocês sabem que, às vezes, quando a gente vai tratar uma hiperpigmentação, a gente trabalha muito com ácido, né? Com ácido das classes esfoliantes. Então a gente precisa prestar atenção bem no fototipo do nosso paciente, na tendência que ele tem de, até mesmo, surgimento de manchas posteriormente, pra que a gente não venha ocasionar uma complicação ainda mais intensa, tá certo? E outra coisa, gente, ensinar muito bem ao paciente como usar aquele ácido, tá? Se possível for de forma verbal, se possível for também de forma escrita, né? Informar ele no papelzinho o que é que ele deve fazer, o que é que ele não pode fazer. Porque o paciente, às vezes, ele esquece. Então a forma dele ter sempre em mente a questão de como usar aquele cosmético que você elaborou, que muitas vezes tem ácido, é importante que você dê toda essa assistência pra que não venha ocasionar um problema maior. O que eu observo muito em pacientes de fototipo alto é uma hipopigmentação de efeito confete. Aquela região que se criou um processo inflamatório fica esbranquiçada depois. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aquilo que escureceu, a gente até consegue clarear. Mas aquilo que ficou esbranquiçado pra trazer a tona, a coloração de volta daquela pele normal, é muito mais complicado. Então tenham muito cuidado quando vocês forem trabalhar o procedimento estético injetável em microvasa em pacientes de fototipo muito alto. Porque alguns, de fato, têm a tendência de hiperpigmentação, né? De deixar uma mancha escurecida ali no local. Mas outros, eles podem culminar com a hipopigmentação, que é justamente uma mancha mais clara ali na região comparado com a tonalidade de pele do paciente. Aí fica muito mais complicado de você tratar. Vamos lá, então. Vamos começar de forma bem explicativa o porquê que acontece a hiperpigmentação após o tratamento de escleroterapia ou então após o PEM. Primeiramente, a gente precisa entender que uma mancha, ela vai surgir de um processo inflamatório, tá? Então, o PEM, quer queira ou quer não, vocês podem ocasionar um processo inflamatório muito intenso no local. Tá? O que é que vai acontecer? Nós, profissionais, trabalhamos com a substância osmótica, tá? E por trabalhar com a substância osmótica, a gente promove um resultado eficaz naquele microvaso devido à desidratação daquele endotélio, tá? O endotélio vai desidratando e a gente vai tendo resultado até que o vaso rompa totalmente. E aí, naquele rompimento daquele vasinho, a gente vai ter uma resposta tecidual ali e aquele tecido necrótico que rompeu, tá? Só que o que é que acontece? Quanto maior o tecido necrótico ali naquela região, maior o processo inflamatório ali ao redor. Então, às vezes, nessa questão desse processo inflamatório, a gente tem o start da ativação do melanócito, tá? O melanócito, ele vai ser ativado. Vocês sabem que o melanócito tem uma célula de defesa e ele não é só ativado por receber a questão da radiação UV. Ele é ativado também em processos inflamatórios intensos no local, tá? Então, como é que o melanócito responde? Produzindo pigmento. Então, essa é uma das possibilidades. Às vezes, o processo inflamatório está tão intenso ali no local, por quê? Porque você injetou muito líquido, você fez uma pressão muito grande ali com o êmbolo da seringa, você injetou mais do que deveria, fez uma inflamação perivascular, deixou o vaso se romper, formou resíduo necrótico de forma mais intensa, formou o processo inflamatório ali, e aí a gente vai ter o estímulo do melanócito a produzir o pigmento. É quando eu tenho a hiperpigmentação pós-inflamatória. Após um procedimento que teve uma inflamação, o melanócito é ativado e produz o pigmento. Ok. Mas existe uma outra possibilidade também para manchas ocasionadas pelo PEM. Qual é a outra possibilidade? É a questão da deposição da hemociderina. O que é que acontece quando a gente está fazendo o procedimento no paciente, né? A gente sabe que quando a gente injeta o líquido, que é a glicose, algumas talongiectasias vão ficar contraídas e sem sangue. Só que outras, elas vão ficar contraídas, porém com pequenos coágulos ali dentro daquele microvaso. E o que é que acontece? Quando você começa a injetar ainda mais glicose, em umas sessões posteriores, o que é que pode acontecer? Você realmente destruir aquele microvaso, né? E liberar aquele coágulo. Aquele coágulo liberado que vai estar em contato com o meio, aquela hemoglobina que está dentro da hemácia, ela vai fazer o quê? Ela vai liberar a hemociderina e o ferro oxidado, ocasionando uma hiperpigmentação local por deposição da hemociderina. Então, essa é uma segunda possibilidade. Então, gente, eu dei pra vocês aqui duas possibilidades de hiperpigmentação após a escleroterapia. A primeira devido a um processo inflamatório que ativa o melanócito. A segunda devido a deposição da hemociderina e do ferro oxidado. Até aí, ok. Aqui, eu dei pra vocês o caminho pra vocês formularem um cosmético que de fato atue na questão da deposição da mancha após esse procedimento. O que é que tem que ter nesse cosmético pra que a gente tenha um clareador ideal para a questão do processo inflamatório ou então pra questão da deposição da hemociderina após o PEM. Vamos lá. A gente tem que pensar que quando a gente pegou aquele paciente, ele não tinha nenhuma mancha até então. A gente fez o procedimento e ficou uma mancha ali. Então, aquele pigmento já está depositado na derme, na epiderme, manchou. Então, o primeiro que eu tenho que pensar é nos ácidos que favoreçam o tunover celular. O que seria o tunover celular? A multiplicação ali daquelas células pra renovar aquela mancha que já está depositada nas camadas superficiais. Então, quais são os ácidos considerados esfoliantes que favorecem o processo de descamação? Eu tenho um ácido mandélico, eu tenho um ácido glicólico, tá? Então, Mayara, qual que eu vou escolher? Aí é que entra sua base em cosmetologia. Porque a gente sabe que existem tipos de ácidos pra determinados fototipos de pele, tá? Tem pacientes que têm uma alergia a determinado ácido, outros não. Então, essa parte você precisa dominar. Eu não tenho como entrar aqui numa live as diferenças entre o ácido mandélico, entre o ácido glicólico, entre o lático, entre o ferúlico, não tem como, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que no cosmético formulado pra questão da hiperpigmentação após a escleroterapia, tem que entrar um ácido esfoliante, porque você precisa liberar aquela mancha que já foi depositada, tá certo? Associado a isso, o que é que vocês podem fazer a mais? Sempre pensar na questão da inibição da tirosinase. Lembra que pra formação da mancha, a gente tem um processo de síntese de melanina, então eu tenho que pensar em ativos que atuem antes da síntese da melanina, porque se tá acontecendo um processo inflamatório ali, aquele pigmento ainda vai estar sendo depositado. Então eu tenho que pensar em ativos que atuem antes da síntese da melanina, que contenham ali o processo inflamatório no local, um exemplo muito interessante é o Belides. O Belides vai atuar exatamente pra conter um processo inflamatório local, então já melhora essa condição. Outro ativo que vocês têm que pensar é num ativo inibidor de tirosinase. Quem é ele? Existem números, tá? Lembra, pessoal, que a tirosinase é uma enzima que converte a tirosina no pigmento melanina, naquela classificação, naquele circuito final da deposição da melanina. Então, se você consegue pegar um ativo que iniba a tirosinase, você também já tá dando meio caminho andado na sua formulação. Então, ativos que inibem a tirosinase, quem são eles? Eu tenho o ácido fítico, eu tenho o alfarbutin, eu tenho o ressocinol, existem inúmeros ativos que têm esse papel de inibir a tirosinase. Pensou nesses ativos, escolhe um e coloca na sua formulação. Agora você vai pensar naqueles ativos que são, de fato, que atuem na questão da deposição da mancha já formada, que eu já citei anteriormente a vocês, que são os ácidos esfoliantes, os alfidroxiácidos, os polidroxiácidos, montou esses três ativos, montou o cosmético com os três. Qual é a sacada agora para que você não fique sem entregar o resultado de clareamento para o paciente? É que você pense também para inserir no seu cosmético um ativo que atue na deposição da hemociderina. Então, a gente pensou num ativo que contém o processo inflamatório, a gente pensou num ativo que contém a... que inibe, aliás, a tirosinase, a gente pensou num ativo que também atue na mancha já formada, um ativo esfoliante, e agora eu tenho que entrar também no meu cosmético com um ativo que atue na questão da inibição, da deposição da hemociderina e da oxidação do ferro. Eu trouxe dois para vocês entenderem, para vocês escolherem, e eu gosto muito de utilizar. Um é o aloxio, que inclusive é muito utilizado para olheiras, por conta dessa questão da deposição da hemociderina e do ferro oxidado, e o outro que é famosinho de vocês, que inclusive vocês utilizam em peelings, por deposição de hemociderina, em peelings para olheiras, que é o ácido tioblicólico. O ácido tioblicólico ou o aloxio, eles têm que fazer parte da formulação de vocês para clareamento. E digo mais, gente, se você... Isso aqui é uma dica de ouro que eu vou passar para vocês, tá? Trabalhar com a cosmetologia é muito legal, principalmente na questão da mancha já formada. Agora, se vocês quiserem ter um resultado ainda mais potencializado com relação ao clareamento dessa mancha, o que seria interessante vocês associarem à cosmetologia. Quem trabalha aqui com laser de baixa potência sabe do potencial do laser de baixa potência para clareamento de manchas também, tá certo? Principalmente pela questão da deposição da hemociderina. Então, um protocolo interessante para vocês é que o paciente ele venha na clínica uma a duas vezes na semana, depende da rotina desse paciente, da disponibilidade dele. ele vem fazer um protocolo de laser de baixa potência mais ou menos com 3 joules de potência, tá? Por um minuto ali naquela região da mancha, pelo menos uma a duas vezes na semana e associado a isso ele está utilizando a formulação cosmética que você passou. A formulação adequada que vai atuar desde o processo inflamatório até a formação da mancha inclusive em manchas para deposição da hemociderina, tá certo? Então, é muito interessante pessoal, que vocês tenham esse raciocínio clínico para a estética também, tá? Só para vocês compreenderem a importância do tratamento correto da hiperpigmentação, né? Porque é muito complicado para um profissional da saúde estética que é também um escleroterapeuta, quer queira ou quer não, a gente faz escleroterapia com substância osmótica. Então, é muito difícil, é muito complicado você tratar um microvase naquele lugar você deixar uma mancha no local. Então, pense muito bem na questão da autoestima do seu paciente, né? Como é que você trata um microvazinho que já estava comprometendo a autoestima dele e deixa uma mancha no local e não sabe nem como clarear aquela mancha? Então, antes de você trabalhar com a hemocideroterapia, procure saber como tratar as intercorrências. procure saber principalmente como identificar as intercorrências, porque aí você fazendo isso, você consegue atuar também de forma mais segura, porque você sabe que se hiperpigmentar, você vai poder clarear aquela região ali e devolver a autoestima para o seu paciente. E sempre lembrar que em um paciente ou outro, isso vai acontecer. Não tem como você ter 5, 10 anos de experiência e nunca ter ocasionado uma mancha, isso é impossível. Mas, se você ocasionar, você tem como melhorar aquela condição. O que eu aconselho para vocês é já colocar o ácido tioglicólico associado ao tranexâmico. O tranexâmico é muito legal para que vocês consigam dar um resultado também efetivo em clareamento de manchas por PEM. Então, o ácido tioglicólico associado ao tranexâmico no pH baixo, vocês conseguem também dar uma clareada na mancha no consultório, e já favorecem a questão do Tunova celular, já afina um pouquinho a capa córnea do paciente e já favorecem a permeação dos reativos que vocês vão utilizar no home care. Então, é interessante, sim, vocês fazerem um peeling de consultório caso vocês dominem a técnica dos ácidos, tá? É muito interessante. Então, assim, pessoal, se você tem uma área da saúde estética, eu acho muito interessante que vocês procurem se capacitar também com relação ao uso dos ácidos, fazer um curso a respeito disso de forma bem completa, porque é um assunto bem extenso, tá? Eu costumo falar que os ácidos, eles são considerados um coringa, um procedimento coringa dentro da clínica, então vocês vão utilizar eles basicamente em tudo, se vocês souberem como associar, tá? Agora, se não souber, aí complica a situação. Quanto tempo demora para clarear? Com relação ao tempo, depende de cada pessoa, depende da, do protocolo que você montou, depende do cuidado do seu paciente em casa, se ele está fazendo o uso corretamente do cosmético, depende do que você associou para ter o clareamento, se associou a pilim químico, se associou a laser de baixa potência, tá? Em média, eu consigo um clareamento em torno de um mês, um mês e meio. A gente consegue visualizar um clareamento bem legal. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou contar para vocês, para que vocês não repitam esse erro. Eu passei um creme clareador para minha paciente que tinha logicamente um ácido esfoliante e a mancha que se formou na minha paciente era bem próximo da articulação do joelho, né? Então, o que é que aconteceu? Ela usava o esfoliante toda noite, só que sempre, aliás, ela usava o cosmético toda noite, só que sempre o cosmético ele migrava para a parte da dobradura, a parte posterior do joelho. E aí, nessa região, é uma região que fica muito atrito. E o que aconteceu? A paciente, ela veio para o consultório com essa região totalmente inflamada, extremamente vermelha, né? Por quê? Porque na região de atrito, estava em contato com o ácido esfoliante. Então, eu tive que tratar também a região de atrito da paciente. e de quem foi a culpa? A culpa foi da paciente? Não, a culpa foi minha, porque eu deveria estar atenta de que a mancha dela surgiu numa região próxima ao joelho e eu tinha que pensar que aquele ácido que eu prescrevi poderia migrar para a região posterior, né? A região de dobradura e aí poderia ocasionar uma assadura, inclusive no meu paciente, porque é uma região de muito atrito, tá? Mas aí a paciente compreendeu direitinho, viu que eu estava dando toda a assistência e foi tudo tranquilo. a gente conseguiu resolver, tá? Mas isso serve de experiência para vocês que estão começando agora. Então, fiquem atentos a tudo que pode acontecer no uso até mesmo de um cosmético, tá? Lembra que o paciente é leigo. Se você não der toda e qualquer informação para ele, ele simplesmente vai fazer aquilo que ele acha melhor. Gente, o tratamento de manchas ele tem que ser tópico também, mas é interessante que vocês associem a parte do consultório. Qual seria a parte do consultório? realização de um peeling químico, o laser de baixa potência associar também. Então, sempre pensar também no home care, tá? E na questão do consultório. Até para você conseguir manter um vínculo com o seu paciente para saber se ele está utilizando o cosmético que você passou direitinho. Porque tem paciente que você passa o cosmético, aí você coloca as gramas que ele precisa usar. Aí você chama ele depois de 15 dias e o cosmético está quase intacto, só que ele bate o pé que está utilizando. Não está, né, gente? Como é que você fica sabendo? Se ele estiver indo para o seu consultório. Então, às vezes, é interessante que você sempre chame o seu paciente para o seu consultório para que você veja como é que está a situação de uso do cosmético que você passou, né? Para que você também potencialize os resultados dele com laser, com peeling, tá? Isso é, sim, um acompanhamento de uma assistência 100% completa após uma intercorrência. Pessoal, um beijo, um forte abraço. Eu espero ter ajudado vocês, tá? E eu espero muito encontrar vocês na comunidade do Facebook para que eu possa passar todas as dicas relacionadas ao procedimento estético injetável e para que vocês possam participar da maior comunidade de escleroterapia do Brasil, tá? Um beijo e um forte abraço.